Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre novidade no Credicard Zero. Credicard Zero da Credicard, novidade no canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá, comunidade Alta Renda, Leandro. O meu nome é Thiago, eu sou um inscrito do canal. E gostaria nesse breve relato agradecê-lo ao Leandro, a toda a comunidade Alta Renda, pelas dicas e orientações. Em menos de um ano eu consegui adquirir cinco cartões de crédito, inclusive um que era o meu sonho, o Amex Green. Tudo isso graças às suas orientações e dicas. Grande abraço, meu amigo. Obrigado por sempre nos orientar. Gente, o Credicard lança um programa de pontos para o Credicard Zero. É, vocês pediram, o Credicard atendeu. Será agora, em setembro, o lançamento do novo programa de pontos do cartão Credicard Zero. E o Credicard Beta também terá programa de pontos. Vamos à nota dos posts que a Credicard mandou para seus clientes do Credicard Zero, inclusive de Oi. É, também tem. Vamos à nota, então. A gente sabe que alguns de vocês, além de ter o Credicard Beta, também tem outro cartão da Credicard. Por isso, queremos contar que em setembro teremos dois novos programas de cashback na Credicard. Um deles é o Zero Mais Cashback, um módulo somente para clientes do cartão Credicard Zero. Que terá um preço fixo por mês e tem um retorno de 1% em todas as compras. Então, neste caso, será cobrado um valor fixo por mês, que ainda não foi divulgado pela Credicard, e ainda você poderá ter 1% de cashback em todas as compras do seu cartão Credicard Platinum. Geralmente, os concorrentes da Credicard estipulam, então, valores para gastar. Se você gastar, por exemplo, 10 mil, vai ganhar 1%. Se você gastar acima de 5 mil, vai ganhar 1%. Então, cada instituição determina um valor. No Credicard Platinum Zero Anuidade, você vai pagar um valor fixo por mês e terá 1% de cashback em todas as suas compras. O outro é o cashback na loja. Uma novidade dentro da loja de benefícios com parceiros para comprar e receber dinheiro de volta na fatura. Estes serviços ainda não estão disponíveis para o Credicard Beta, assim como o programa de pontos, que é a exclusividade do Credicard Platinum. Então, o que acontece? Esse programa, que vai ter dentro do aplicativo do shopping da Credicard, você vai entrar nesse shopping, vai fazer uma compra dentro dos parceiros do aplicativo e vai pagar usando o seu cartão. E você vai receber, então, de volta, cashback na fatura do seu cartão. No programa do Beta, por enquanto, ainda não tem. Para o Visa Beta Platinum, ainda não tem, mas terá. E no Credicard Mastercard Black, a pontuação continua da mesma forma que temos. Então, o Credicard Mastercard Black continua com o programa de pontos, que pode chegar até 5 pontos usando o seu cartão Credicard Mastercard Black. Então, para não confundir vocês, só que vocês saibam o que vai acontecer, o Credicard Platinum Zero terá o programa de cashback, que vai voltar 1% em todas as suas compras com o seu cartão. E também cashback nas lojas parceiras, junto ao shopping da Credicard no seu aplicativo. Tá certo? Então, o Credicard Zero sai na frente aí, disparando o seu primeiro programa de cashback, que é o primeiro da Credicard Zero. Tá certo? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado dessa notícia, dessa novidade aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.